Olá meus webaspectadores, começando mais um vídeo aqui do canal de Cascong e dessa vez a gente vai falar novamente sobre o YouTube Vou mostrar para vocês aqui como verificar se o termo é bastante buscado no YouTube ou não Talvez você vai fazer um vídeo, por exemplo, e vai colocar um certo título no vídeo E é interessante você saber se aquele título vai ser buscado no YouTube Assim ele vai ter mais visualizações se ele for muito buscado Então eu estou aqui na página do meu canal, página de vídeos E a gente vai fazer alguns exemplos aqui Então como vocês podem ver aqui, eu tenho algumas coisinhas diferentes aqui no meu canal Trata-se do TubeBuddy, se você não tem, você não vai ver isso aqui Se você já tem, show de bola Se você não tem, você vai ter que instalar, vou deixar um link na descrição do vídeo Que você pode ser redirecionado por uma página, lá tem mais informações sobre essa ferramenta E tem também o link para o site onde você pode fazer o download e instalar no seu navegador Ele pode ser o Google Chrome ou o Firefox Assim que você instalar, você vai ver esses iconezinhos aqui também na página dos seus vídeos Então eu vou clicar aqui Ele vai aparecer para mim aqui algumas opções E eu vou no Keyword Explorer Explorador de palavras-chave Então aqui por exemplo, a gente pode pesquisar qualquer coisa aqui Posso digitar por exemplo, vamos colocar aqui Bruna Marquezine A gente sabe que Bruna Marquezine é bem pesquisado, mas a título de exemplo Bruna Marquezine Vamos aqui explorar Ele vai aparecer aqui, excelente Significa que para mim esse termo, eu posso fazer vídeo utilizando esse termo Que para mim vai ser vantajoso Lembrando que essa ferramenta faz uma análise com base no canal Então vamos supor que o seu canal é de games, por exemplo Se você instalar a ferramenta e pesquisar lá Bruna Marquezine Certeza que o ponteirinho aqui pode ficar no vermelho ou no laranjado aqui Porque o seu canal é de games Se você colocar lá algum vídeo relacionado a Bruna Marquezine, por exemplo Seus inscritos dificilmente vai clicar Ou alguns clicam por curiosidade Mas pode fechar o vídeo antes de completar, sei lá, 20 segundos, por exemplo Então como o meu canal tem bastante vídeos sobre celebridades Então ele faz uma busca aqui e consegue ver se para o meu canal aquele termo é bom Então aqui também eu tenho mais algumas opções aqui para você explorar Vamos clicar em resultados Aqui tem algo interessante aqui também para ver Só deixa eu explicar aqui para vocês Essas opções aqui Volume, busca do volume E está excelente aqui A competição também está boa Aqui ele mostra a busca, a competição e a força de otimização Aqui ele está mais ou menos um pouco abaixo aqui da Da metade Então vamos lá Aos resultados Aqui ele faz uma busca como se fosse a página do YouTube E aqui o que ele vai mostrar para mim? Ele vai mostrar canais que tem vídeos relacionados ao termo que eu pesquisei Por exemplo, essa linda Caroline, por exemplo, ela tem 3 vídeos no conjunto de 26 que mostra na pesquisa Igualmente eu também, tenho 3 vídeos no conjunto de 26 que mostra aqui Então vamos dar uma roladinha aqui para baixo para ver se aparece o meu canal aqui Vamos ver aqui É bem provável que eu pareça Se ele estiver mostrando Está aqui, Bruno Marquezine Confira os bofs que a atriz já pegou Está 231k de views Então ele mostra 3 Vamos ver se a gente vai encontrar os 3 aqui Então está aqui o outro Bruno Marquezine tem umas fotos quentíssimas na net Tá, deixa eu ver qual que é o outro meu aqui E esse daqui, esse aqui também é meu Sonage aqui 7 momentos de Bruno Marquezine dançando que é de cair o queixo Tá, então aqui está as 3 Os 3 resultados como promete aqui Tá, em 27 Aqui ele está mostrando 30 na verdade E tem também a da Linda Caroline Deixa eu ver se eu vou encontrar algum dela Aqui, está aqui já Então tem 3 aqui também dela Para a gente comprovar se esse Esse resultado aqui bate A gente pode até entrar no próprio Youtube Vamos entrar aqui para vocês verem A gente pode fazer a busca aqui Vamos digitar aqui Bruno Marquezine Vamos ver aqui Então já apareceu um da Linda Caroline aqui Que estava lá também Tá, deixa eu ver Aqui o outro aqui meu também já apareceu Tá, Sonage aqui Então é para aparecer 3 aqui Entre as 30 Tá, o outro aqui E o outro aqui Então bateu certinho pessoal Para você ver como a ferramenta aí Está funcionando Ok Deixa eu fazer uma outra busca aqui Atores falecidos Eu faço bastante vídeo sobre atores falecidos Vamos ver o que ele vai mostrar para mim aqui Então para mim está bom ainda aqui Está no amarelinho Tá, e aqui parecem alguns termos relacionados também Vocês podem até usar para fazer o vídeo de vocês aí Tá, com a pesquisa Tá, com a pesquisa Busca é pobre, tá Então pouca gente Procura por atores falecidos Está aqui, ó Pobre Competição É É boa Tá, quer dizer que a competição é baixa Tá, então posso fazer que Não vai ter muita Não vai ser muito competitivo Tá, e a força da otimização Tá, excelente Então a média aí dos vídeos meus nos resultados é 15k Deixa eu ver o que tem mais aqui Resultados Tá, então aparece aqui uns resultados Está aqui um vídeo meu Deixa eu ver o que mais tem aqui meu Está aqui outro vídeo meu, tá Outro vídeo meu aqui Então aqui ele está mostrando 6 resultados de 23 Quer dizer que ele trouxe 23 Será que ele está trazendo 23? Mesmo aquela hora Ele trouxe 30 Não, aqui ele apareceu 29 Não sei porque ele está dando menos aqui 6 de 23 6 de 23 Bom, é isso Aqui não aparece nada Então é isso aí pessoal Qualquer coisa que você Deixa eu colocar aqui Free Fire Vamos ver o que vai aparecer aqui Free Fire Deixa eu ver se Free Fire pra mim é bom Pra mim não vai ser bom Porque eu estou fazendo mais vídeos sobre celebridades Então apareceu aqui, ó Pobre Tá, vermelhinho não é bom Ó, a busca A busca é excelente Porém a competição Ela é muito grande Tá, então eu não adianta Eu colocar vídeos de Free Fire Aqui no meu canal Que não vai dar certo Pelo menos agora, né Deixa eu ver os resultados Com certeza que vai aparecer o Play Hard Vamos ver aqui Está aqui o Play Hard Olha o Play Hard Parece 6 vídeos Aqui de 30 Tá, mas é isso aí Lembrando que se você quiser Se aperfeiçoar mais no YouTube É saber como Conseguir mais inscritos Conseguir mais visualizações Vou estar deixando aí também Além do link do plugin Vou deixar pra vocês Um curso do Leandro Medeiros Que ele é lá do canal Tecnodia Ele já tem 1 milhão de inscritos E se ele já tem 1 milhão de inscritos Ele tem propriedade pra falar do assunto Vai te ajudar aí o seu canal E para o próximo nível O link vai estar na descrição Por esse vídeo é só A gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo E um beijo do nego